A Universidade de Coimbra incluiu no seu plano estratégico, antes mesmo da aprovação formal do Plano para a Igualdade, uma medida pioneira no contexto das instituições do ensino superior em Portugal. Trata-se de garantir um nível mínimo de representação de pessoas de cada sexo, em júries de recrutamento de pessoal docente, investigador e técnico, e em júries de provas académicas. A inclusão desta orientação já desencadeou mudanças estruturais importantes, nomeadamente a sua transposição para o regulamento académico. O limiar mínimo de representação equilibrada passa, assim, a ter um caráter vinculativo na Universidade. Esta medida poderá inspirar a ação de outras universidades, efetivamente empenhadas em reforçar a inclusividade e qualidade da tomada de decisão, e é uma consequência direta da ação do projeto Supera na Universidade de Coimbra. Legenda Adriana Zanotto